É, esse é do branco. É, esse é do branco. Pela folha ele tem três pontas, a outra é mais arredondada. Olha só o que é figo branco pra fazer doce. Você não contou? Aqui tem umas três dúzias? Tem, tem. Tem cinquenta? Ah, você contou? Cinquenta? Dá pra você fazer três vidros de doce. Aí, num vaso. Doce de figo branco. Não é alimento? Alimento, um vaso aqui, pimentão lá, pimenta lá. Na folha ficou só um pouquinho. E lembra que meteu uma tesoura, né? Me assustaram. Tinha uma mulherada lá, não tava até pra cozinha, né? É assim, assusta. Não sabe, assusta. Então, mas aqui agora, Pedro, a mesma coisa daquele pezão. Como aqui nós tiramos aqui, ó, tá certo. Ela tá com um tronquinho de quarenta, cinquenta centímetros. Abriu as pernadas laterais, ó. Tá vendo? É. E aqui, eu não vou tirar porque tem figo. Todo figo, a poda é curta. Não se pode aqui em cima. Não existe isso. Então, quando ele acabar os figos, corta aí. Quando você tirar os figos, daqui a quinze dias, um mês, a poda é fim de julho, começo de agosto. Você pode, ó, o anel. Tá vendo o anel aqui? É. Isso é anel, ó. Aqui é a gema dele. Aqui é um anel. Aqui é outro anel. Aqui é outro anel. Ó, se você cortar tudo com três anéis, um, dois, três, é o suficiente. Põe aí. Já marca já. Pode por aí. Não é mais do que isso. Não é longo. Não é isso. Os outros também. Tudo igual. Tudo igual. Então, veja. Aquele que tem o olho bater, que você vê que ele tá meio fora do lugar, por exemplo, este aqui, que tá muito baixo, você pode manter ele, porque tá num vaso. É pro teu consumo. Eu vou mudar pra lá. Você vai por aonde? Lá do... No outro, no canto. Ah, você vai por lá na grama, o vaso todo? Vou tirar a coisa e tirar. Por que tirar? Não, não vai tirar. Você vai matar ela. Não. Leva com o vaso e tudo. Antes de você mudar, você vai plantar ela inteira? No chão. Então, mas cuidado na hora que você tirar, pra não judiar muito dela. Tira depois de podado. Depois de podado. É... Não... Deixa ela parar um pouco mais as folhas. Aí, quando você podar curtinho, molha bem molhado, vai tirando a terra, vai molhando, vai tirando a terra com uma pá. Não tira bruscamente. Vai molhando e vai tirando. Vai molhando e tira a terra no mesmo dia. Tá. Molha que uma hora, tira mais terra. Não seja bruto. Tá bom. Aí, ela sai inteirona. Depois que você podou. Tá. Aí, você põe no chão, ela vai acordar em agosto no chão sem trauma. Porque você tirou ela sem trauma. Isso. Cuidado na hora de tirar. Não leve ela assim. Assim, você vai perder a parte. Não, não. Eu não tirei. Depois que podar. É, eu não tirei. Tá. Então, aqui, tem várias alternativas. Vai do gosto da pessoa. Tem gente que fala assim. Eu quero deixar o meu figo no vaso. Eu quero deixar com três pernadas. Que eu acho que tem muito. Tá. O que que você faz? Escolhe essa bonita pra lá fica. Que é a continuação. Poda aqui com três olhinhos. Uma abaixo dela seria essa pra cá lá do oposto. Você podaria aqui. E uma terceira, virada pra ele, podada curto. Lados opostos em alturas diferentes. Tá. E o resto pode tirar tudo. Três. Mas, Sérgio, eu tô em casa. Eu não sou profissional. Eu quero que dá figo. Tem o espaço. Você pode manter. Nesse caso, esse é muito. Tira fora. Tá muito perto. Esse eu tiraria. Esse eu tiraria. Eu manteria uma. Duas. Três. E a quarta. Então esse tira. Tira. Eu tiraria. Porque é muita coisa. Vai produzir muito. Daqui a pouco ela fica fechada. Eu tiraria esse fininho aqui mal posicionado. É muita coisa. Tira bem rente. Olha o que fica, meus amigos. Olha que tem. Você tá percebendo que carga? Você tem posto churume aqui também, não tem? Tem. É isso também. É todo mês churume. É segunda. Você não pula a folha. Segunda rodada. Você não perde o ritmo. É isso? É. Você tá sempre colocando. Todo mês. Churume é... Olha, ô Carlos, olha aqui. Olha, Virgílio. Olha o que é carga nessa ponteira. É, tá bonita. Tá bonita mesmo. Poxa, é vaso de casa, meus amigos. Olha aqui. Vamos pegar um outro qualquer. Olha aqui, ó. Estamos levantando pra mostrar, ó. Tô tirando as folhas que é pra filmar melhor, ó. Olha aqui. Aqui tem mais seis a oito figos. Num vazinho. Quem falou que não dá fruta na casa? Isso não é fruta? Tô. Então, pronto. Você vai vender fruta no Seagespe? Não. Não é particular? Você não tem cebolinha? Tem. Você não tem salsinha? Não tem três pés de videira? Laranja, limão, jabudicaba. Figo. Figo. Pêssego. Não é um pé de cada um bem arrumadinho? E já não chega? A ideia nossa é essa também. Não vence. Lógico que não vence. É mais do que a gente consome. Você não falou que às vezes você entrega verdura pra amigos? É. Então, pronto. Tá aí. Olha que carga de figo. Olha aqui. Olha aqui. Eu tinha mais um pouco aqui pra filmar. A gente gosta de filmar, porque como no passado ele chama um pouquinho o sol, o pessoal se assustou, achando que não ia acontecer nada. Depois vocês vão comparar o filme. Olha aqui essa produção dessa ponteira. Quem viu o filme, eu pude aqui no passado, curtinho. Saiu as pernadas baixas, formou uma planta baixa. Abriu o vaso. Se ela tivesse quatro metros de altura, ia acontecer o quê? Nada. Porque fica fraco. Porque fica fraco. Fraco e você não tem acesso a planta. Se você não tem acesso a planta, como isso vai tratar? Não resolve. O que eles falam por aí no Brasil? Planta um pomário. Eu sempre falo essa frase. Sempre falo. Planta as tuas árvores de fruta no teu sítio e larga as árvores. Quanto maior ele fica, mais fruta. É mentira. Quanto maior desorganizada a mar de fruta, ela cai em produção. É produção nula. É conversa mole nos caras. Não é nada disso. Tá aí a prova. Se ela abaixa a organizada da fruta, por que que a outra não dá? Tudo no seu devido lugar. Você é um grande exemplo nesse condomínio. Dúvida que tem alguém igual a você aqui? Tem? Com frutas assim diversas? O Manu, nós vamos com a tesoura na cadeia. É, mas eu também tenho. Estou aprendendo muito. Mas você tem diversificação de frutas assim? É também. Então nós vamos lá. Então vamos lá com a tesoura então. Paga bem? Paga bem? A minha cor... Como é corneta? Não. Paga bem? Claro. Então vamos lá, Virgê. Vamos lá, cara. Vamos lá então. Vamos lá.